O curso de serviço social na Univap é um curso tradicional, aqui em São José dos Campos e na região do Vale do Paraíba. É responsável pela formação da maioria dos assistentes sociais aqui dessa região. É um curso preocupado com a formação do aluno de forma humanizada, de forma generalista, de maneira interdisciplinar também. E o aluno que é formado pelo curso de serviço social aqui na Univap, ele sai capacitado para trabalhar tanto no poder público, quanto na empresa privada, quanto no terceiro setor, em ONGs, e também em todas as áreas que o serviço social pode atuar. Na área da saúde, na área da educação, na área sócio-jurídica, que é uma área também muito bem remunerada, interessante, importante. E o curso de serviço social da Univap, ele tem um diferencial que é trabalhar a questão multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. É um curso muito dinâmico, nós acompanhamos o aluno em campo de estágio, temos professores com altíssima capacitação profissional, professores mestres, doutores, que possuem não somente a formação teórica, mas também experiência prática na área do serviço social e em outras áreas de formação para essa profissão. Os desafios diários da profissão do assistente social estão engajados e inseridos em discussões políticas sobre as questões sociais atuais na sociedade. Então, todos esses assuntos que nós discutimos atualmente sobre direitos, sobre acessibilidade, sobre pessoas idosas, criança adolescente, violência, etnia, igualdade de gêneros, diversidade humana, são assuntos importantes e relevantes discutidos dentro da área do serviço social, com assistente social, inclusive no processo de formação aqui na Univap. O curso de serviço social da Univap é um curso de formação generalista, interdisciplinar. Então, o aluno passa por aqui e sai com formação na área filosófica, ele tem também conhecimento de psicologia, ele tem conhecimento sobre política. Então, é um curso que prepara o aluno para desenvolver essas habilidades no mercado de trabalho. uma capacidade crítica, reflexiva e atuante. Não é um profissional que vai somente ter capacidade de articulação teórica e crítica sobre a realidade da sociedade, mas ele vai ter capacidade de intervenção social. O assistente social, formado pelo curso de serviço social da Univap, ele faz intervenção social. Então, é um sujeito profissional com formação técnica, reflexiva, crítica e atuante. Música Música Música